eu vou tomar só água autorizou bebe água toca bola cara bebe água mas toca bola e aí é sexta-feira o feriado é isso ué mas feriado o feriado foi transferido para segunda-feira lá é bom lá é primeiro mundo aí que legal alô galera do canadá aí vem tatu vem pode sair o toque chutou para trás olha o gol boa galera o bruno bruno leão olha lá lá imagina ele arranhando as costas homenagem humildo que não tá ah por isso que passou boa feliz que passou o gol aqui é para jogar não tem apoio aí pep aí ainda vem com o meu tiro de cabeça e aí moçom e começa a sentar e vai até 2 de julho meu coto aí cara o cara segurou pela meia segurou segurou paulo o que ela meia ainda foi falta do poloca absurdo 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 ó o cara fez até fair play que não concordou é episódio problema e caralho deram um bandão derrubar o zagueiro deram um bandão no zagueiro ali é absurdo grande david que não meia já que homem tatu o toque para e aí vai ter para o time também aí ó e para o time que a festa em homenagem ao Canadá mas não é o alce bombar ai que que alce bombar o senhor tem mal de bate do gol garantido e agora o paulo aqui valeu 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 sempre assim né aí vai vai dar aí pep que o problema tá para o problema é o paulo aqui cara o problema é o paulo aqui cara já tirei a velha obrigado pelo futebol galego valeu 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 o galego ali o galego que é bom demais Como é que chama, Zé Linovich? Deliquido Vem com ela Pode sair Pode sair Boa, Deliquido Eles ficaram na dúvida Vai tocar, não vai Vai tocar, não vai Não, se vira Aí, tentou fazer o mesmo Cansou e chutou pra fora Ai, caramba Braca que lembrou Boa, Braca Exclamação, Braca Para mandar informações Exclamação, Dudu Ah, não Vai na bola Fica esperando o pé, não, caramba Agora, Zou, problema Vem, vamos ver o que vai acontecer Boa, lindo Boa, Tafarel Lindo Vai dar graça Davi que morre Grande Davi que morre Grande Davi que morre 4 a 0 não, 2 a 0 Galvão falou 2 a 0 4 a 0 Ah Aí vai Zé Lébis Tocou pra ele Peps, olha só o problema Triângulo lá na frente era boa Peps, Tafarel De novo Flamengo Ganho de 4 No lançamento lá pra ele Vamos ver Com pessoa, Tato Com pessoa, Tato Claramente Não, ele ameaçou e não foi Não ameaçou e não foi Acho que ele atendeu de 4 a 1 Caraca Caraca, sorte Tá impedindo Tá impedindo Fagou ou não Porra, é essa, cara Alô, Yuri Como é que tá Pede a bola não, cara Porra, culpa do Yuri Alá, porra Alô, tá impedindo Não Tá valendo Não tem aposta não Pode jogar sério Não tem aposta não Olha só Meu irmão Tec Feito Flamengo Tem uma 4 em paz Ali é Flamengo Ganhando Opa Que isso Vai ter mais um jogo Se quiser Vem Manda o canal Os querubins Para a galera Seguir Vamos lá Ouvir quase todo dia De Bramovente O chute Longe Palma Seu proposta Tato Não é sempre Tato Eu fiz dois ou três Hoje assim Eu também fiz um Era muito pequeno Uma quinta Papai Boa Ah, já A casa do videogame Mas tá ficando legal Caraca, eu sou um mestre Eu jogo muito, cara Olha lá Olha isso Humildade, não humildade Eu jogo muito Humildade, não humildade Humildade Faz a festa Fala o nome do jogador Que eu vou acertar Vai tá tudo Caraca, faz isso tudo, cara Tão com a festa Vai fazendo a festa Vai cantando a torcida Olha aí, faz eleve O problema Tá parado Boa Aí, Dom E acaba o primeiro tempo Caraca, o primeiro tempo Isso Vai? É que sou eu Eu tô falando O que é que sou o Paulo Diabo Alô, Eurão Vamos, vamos, Eurão Ai, caramba Digita aí, Matheus Exclamação 314 314 É isso 314 314 Que raio é isso? O VB vai jogando 314 Exclamação 314 Formação estranha, né? É Formação 314 É pra divulgar ele mesmo Não, um código pra se divulgar, né? 314 Não, é que o nick dele é Matheus Vitor 314 Pô, aí 314 fica mais ruim Ah, é isso É o raciocínio de milhões É isso Meu irmão, tô chegando ao cara Tô de falta nova, olha lá 314 Não, botei... Tem o teu nome... Tem o nick completo O nick do cara ou... Tem o nick completo também Mas pra falar é mais fácil Linha de ônibus Linha de ônibus Usina, é pra usina Vem! Vem, cara Tô chegando, olha só Toque pra Kiki Morrou o Olleros 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 Porra, mas é isso que tem que fazer, cara Morrou, é isso aí Matheus, deixa o cara sair do seu bolso aí Não O cara fez a graça do chute no barco, velho Ela só escolhe o cate e bate Ah, é 4x1, Matheus O cara não volta O Paulo 4x1, velho 7x1 Mesmo, cara 1.1 Opa Filho Aí pode acalmar Tinha um bote ali dando condição Se não me deram da garantida um acerto Isso aí? Não Não sei Me fala aí Produção Lá vem Coetis Olha só Não tem problema Boa, goleiro Deixa não, deixa não Boa, goleiro Boa, goleiro Boa, goleiro Agora ele precisa ir no meio Boa, tatu Vem, tatu Vem, tatu Passa o gol Passa o gol De pra mão Vem, tchau no gol Abriu, não Fiquei dando gol Pra não ter risco de bater em mim Não tem risco de bater em mim Eu fiquei lá dando gol Quando configura a macro Ih, tem ninguém pedido Pode ser o sexto Pode ser o sexto Ah, meu Deus Pode ser Vamos fazer 7x1 isso aí Fala de play Como é que tá de play Assim não vamos fazer não Uma vitória Sei qual Porra, tinha Quatro caras pra ali tocar bola Sei qual era Vou lançar a meta Tá derrindo Com chute cruzado Você recebeu Até mais Pô, mas tu viu a jogada ali Peguei o ativamento Peguei o ativamento Ah, ó, ó, ó Ah, o que? Olha o que? Aí, ó Otário Agora a gente tem goleiro A torcida não para Tem o controle de volta Vai de Bravão Faz o treme O chute de longe Tem nome aquele pauzinho ali? Pauzinho do Kizun Bom nome Bom nome É Carlos O nome do pauzinho é Carlos Eita Os caras são guerreiros Não quitaram não 75 minutos Ah nossa Como tem tempo a perder Estou perdendo 6x1 e continuo o jogo Bate quadrado mesmo 6x1 Vai canabrada Olha o canabrada Olha o canabrada Olha o canabrada Olha o canabrada Graça Boa Será que dá para dar uma na orelha de alguém no jogo? Diga o meu bem Tá passando o Tatu Passou bem Pateu toque Boa Tatu Boa Tatu Boa Tatu 7x1 Matheus Preveu o jogo Caraca Caraca Tatu me deixou lá dentro do gol Hum Tô deixou dentro É Ué Tatu Olha o nick dele Tatu em terra Pô Até soltou o controle Ai não Que beleza Ah para testar o goleiro Boa É isso Boa 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 De realizou De realizou De realizou Vai taparada Agora Taparel comeu o grama Ai cadê Cadê o pulo Pá Ô taparel Caraca Ele pulou Metendo Comemorando Dá tempo de perder ainda Faz comemoração Esses caras são Guerreiros Dá tempo de perder ainda Dramática agora Dramática a situação Dramática Sete a dois É um resultado Muito Olha aí Davi que muni Brigodinho Veja só Silva Olha o meu dom Fazendo a graça Olha aí Quando abrava o cruzamento Lá pra ele Fazer o que Porra foi essa Dê querido Sete a dois Querido Dê querido Uma das maiores goleadas Do VLB Não lembro Talvez seja a maior Meu Deus Tocou no meio Tocou no meio Estamos tentando inventar Do VLB Olha aí Fez da graça Olha aí O cadulha Grande cadulha O pedido E acabou Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Tocou antes Vou tocar pro Tatu Galera Fazer o gol Alô Nicolas Ganquei do Maruta Aí deu pra Maldito E acabou 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 o tempo Tá tudo Sete a dois No VLB É melhor do time Tá tudo Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma Por favor Que o Riga tá vendo Tá vendo O Cazôia O galera do Mario Kart Fazendo a graça 9.5 Tá tua Do jeito que tá hoje Alô Léo Magal Olha aí Sete a dois Boa Paulo Sete a dois Vamos fazer mais uma Uma saideira Pra galera do Do Cazôia A galera do Exhibition Vai ser Exhibition Exhibition A galera aí Boa noite Me mama na raiva Isso é hora extra Hora extra Vamos fazer mais uma Me mama na raiva